Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa terça-feira, semana lotada de futebol, aquela semana que a gente acorda feliz assim, pensando, pô, agora tem Champions League, Libertadores Sul-Americana, amanhã tem Europa League, Sul-Americana e Copa do Mundo, sei lá, enfim, então vamos trocar ideia sobre o Metropolitanos, o grande confronto do Atlético na semana, segundo confronto pela Copa Sul-Americana, nesse grupo que o Atlético precisa ganhar, ganhar e ganhar, para não correr risco de não ficar em primeiro na primeira rodada, Atlético ganhou do Alcas, Melgar ganhou do Metropolitanos, então é um bom jogo para o Atlético se separar ali desse bloco dos adversários, fazer saldo de gols, Atlético que joga primeiro jogo da Sul-Americana na arena, afinal a estreia foi fora de casa, então é um jogo com alguns ingredientes interessantes para a gente poder observar, segunda partida da equipe principal que só jogou contra o Alcas, vamos ver se a gente vai ter alguma surpresa, vamos ver se a gente tem o retorno dos jogadores que não jogaram a primeira partida, Thiago Heleno, Santos e Carlos Eduardo, principalmente, mas, cara, vocês acham que produzir conteúdo na internet é fácil? Às vezes não é fácil não, rapaziada, às vezes não é fácil não, na live de semana passada, enquanto a gente fazia o pré-jogo contra o Alcas, muita gente se propôs a ver Metropolitano em Melgar, né, e, cara, muita gente falou que jogo horroroso, o time do Metropolitanos é uma bosta, time venezuelano, para quem não sabe, eu vou ser sincero com vocês, assim como todos os jogos que a gente enfrentar na Sul-Americana, todos os adversários, eu vou tentar estudar, né, para apresentar para vocês algumas questões aqui que podem ser interessantes, a gente bater de frente, podem não ser interessantes, a gente observar com mais cuidado, e eu fui observar o jogo do Metropolitanos, vi dois confrontos do Metropolitanos, o próprio jogo contra o Melgar, a estreia na Sul-Americana, também um jogo no campeonato venezuelano, acho legal a gente ressaltar algumas situações, por exemplo, em 2021, eu não estou falando na temporada 2021, em 2021, o Metropolitanos jogou 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, os últimos 2 jogos foram derrotas, foram esses jogos que eu acabei vendo, e eu tentei tirar alguma coisa boa, porque eu acho que a falta de destreza com a bola, falta de noção tática, a falta de entendimento do jogo em várias fases, a fragilidade do time do Metropolitanos, a gente vai perceber, o Atlético naturalmente vai usufruir dessa diferença técnica, espero eu, né, mas então resolvi fazer um vídeo contando o lado bom, do que a gente tem que se preocupar para apresentar um pouquinho nosso rival, sempre lembrando o que o Antônio disse no jogo contra o Alcas ou contra o Cascavel, não existe jogo fácil, o Atlético que tem que tornar os confrontos fáceis, então não vamos entrar com a cabeça, ah, estamos pegando um time muito mais fraco, apesar de ser, o Atlético precisa provar em campo, a qualidade, a boa fase na temporada, esse bom início de trabalho do Antônio, esse bom início de grupo mesmo, então acho legal a gente fazer esse estudo, mas sempre deixando claro, isso não significa nada, o nível mais baixo do Metropolitanos não significa nada, se não for desempenhado um futebol da maneira que vem sendo desempenhado, um futebol de grupo, um futebol forte coletivamente, com força pelas laterais, com meio campo, conseguindo produzir, controlar o jogo, o ataque, abrindo espaços para outros jogadores entrarem na área, uma defesa sólida, então acho que o Atlético tem tudo para fazer uma grande partida, mas não pode abandonar tudo que vem sendo feito até aqui, porque tanto o time de aspirantes vem ganhando uma cara muito melhor, mas principalmente o time principal, tanto o titular quanto o reserva, já contribuíram, já construíram algo interessante na temporada. Então, olha, vamos falar do Metropolitanos, vamos falar dos nossos rivais, e começando pelo ponto de número 3, que é o meu primeiro destaque do jogo do Metropolitanos. Metropolitanos se comporta num 4-1-4-1, defendendo assim, então você tem um cara entre linhas, algo que o Atlético deve olhar com atenção, afinal hoje os pontos do Atlético jogam nessa zona do campo, entre a linha de meio campo, entre a linha de defesa, então você vai ter uma concorrência maior ali, porque não vão ser duas linhas e dois caras pressionando mais na frente, como o Atlético vem enfrentando os últimos adversários, você tem esse cara entre linhas, mas eu quis falar da formação tática do Metropolitanos, para deixar claro, eles jogam com dois caras bem abertos, e é o escape, se você for comparar a quantidade de vezes que o Metropolitanos atacou de forma posicional, e a quantidade de vezes que atacou de forma contra-atacando seus adversários, nem se compara. É um time de contra-ataque, é um time de transição, é um time que vai tentar se manter fechadinho a maioria do tempo, e tentar sair bastante por esse jogo pelas laterais, foi assim que conseguiu agredir o Melgar, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Metropolitanos foi bom contra o Melgar, conseguiu agredir, conseguiu impor o seu jogo, e a gente já vai falar do jogo do Melgar, do Metropolitanos, que é um jogo que tem boas intenções, podemos confirmar sim. Mas quero destacar Robson Flores e Luiz Martel, que são os jogadores de lado, camisa 20, camisa 17, dois jogadores muito fortes fisicamente, muito velozes, então acho que o Eric, o Abner, o Kelvin, o Nicolas, mas enfim, quem jogar por ali vai ter um certo incômodo com esses jogadores. Não são primores técnicos, não são pontas, por exemplo, do nível do Soteudo, do Salvarino, mas são pontas ali que dentro da escassez de qualidade do time do Metropolitanos, são jogadores que eu acho que conseguem entregar um pouquinho a mais. Outro ponto que eu gostaria de falar, que eu gostaria de ressaltar, vendo os últimos gols da temporada do Metropolitanos, é a bola parada. Tanto a cobrança direta com o Hernandes, camisa 10, que cobra bem faltas, quanto bolas na área, porque o time não é um time baixo. O Metropolitanos acaba se destacando, como eu falei, é um time que tem muita dificuldade, então ele precisa de caminhos mais fáceis. E a bola parada para times limitados sempre é um caminho mais acessível. Então eu gostaria de destacar também essa questão da bola parada. Não tem uma zaga baixa, não tem um ataque baixo. Então, numa bola parada ou numa cobrança de falta direta, o Atlético pode se preocupar. Então evitar ceder bolas paradas, evitar ceder escanteios, evitar ceder faltas na entrada da área. Valeu, Richard! Tamo junto nessa. Então, show de bola. Mais um ponto legal para a gente falar aí da equipe do Metropolitanos. E o ponto de número 1, que eu acho importantíssimo todo time ter esse ponto, é a coragem. O Metropolitanos é um time ruim. O Metropolitanos é um time limitado. O Metropolitanos é um time que carece de mais coordenação tática, mais coordenação técnica, de se encontrar melhor em campo, de errar muito menos do que erra. Mas é um time também que tem muita coragem. Tenta fazer um jogo de saída de bola desde o goleiro, sabe, que é o Tito Rojas. Então, é um goleiro que joga bem com os pés. Tenta acrescentar mais um jogador nesse processo para ter mais opções de passe. É um time que tenta se encontrar, tenta fazer um jogo bonito. E algumas vezes consegue agredir o adversário de uma maneira até surpreendente, tocando bola desde a defesa. É um jogo bem apoiado. Mas é isso, é um time limitado, que o treinador deve ter boas ideias, deve ser um estudioso do futebol e consegue trazer esse jogo um pouco mais qualificado. O Metropolitanos ficou em quarto no seu grupo no Campeonato Venezuelano na temporada passada. Acabou se classificando para a Sul-Americana. Então, gosto de destacar assim como, às vezes, da onde a gente menos espera, o futebol é estudado, o futebol é valorizado e tenta se fazer um bom futebol. O Metropolitanos, com todas as limitações geográficas, econômicas e tudo mais, é um time que tenta jogar um bom futebol. Num país onde o futebol vem crescendo muito, que é a Venezuela. A Venezuela vem revelando bons jogadores, vem tendo boas gerações nas seleções de base. O Metropolitanos, por exemplo, não é a grande força do futebol venezuelano, mas é um time que é bem intencionado, assim, acho que bem intencionado é o papel do Metropolitanos. Então, é um time que ataca muito pelas laterais, é um time alto, é um time bom na bola parada, é um time que tem sua força física, eu acho que é a tônica, assim, da maioria dos times sul-americanos, times fortes, times que vão para um jogo muito de contato, de velocidade, de transição. Então, vai ser um perfil que eu acho que a gente vai acompanhar ao longo de toda a competição. Falando de destaques individuais, eu acho que o cara que mais me chamou atenção foi o zagueiro cabeludo, Andrés Ferro, bom jogador, boa saída de bola, boa impulsão. Então, atenção no Andrés Ferro. E, cara, o Atlético não pode dar mole na arena, acho que é jogo para fazer saldo de gol, ou é jogo para ganhar, como sempre, tendo respeito, valorizando o adversário, sabendo se impor ao longo dos 90 minutos, porque é, sim, melhor que seu adversário. Gostaria de ver, talvez, pela qualidade técnica do Metropolitanos, uma peça ou outra do time de Esperantes tendo uma oportunidade internacional. Acho que pode ser legal para os times, para os garotos mais jovens, jogar na equipe principal. A gente está vendo jogadores da equipe principal no time de Esperantes. Pode acontecer um intercâmbio contrário, talvez um Cauã, talvez um Jajá, talvez um Reinaldo. Quem sabe, eu acho que eles podem dar um toque de desequilíbrio ali em um jogo que o Metropolitanos vai tentar amarrar. Contra o Melgar, jogou bem até fazer o segundo gol. Depois de fazer o segundo gol, abdicou do jogo, tentou amarrar, tentou garantir o resultado e não deu certo. Não sei se eles vão aprender com o erro, mas caso tenham aprendido, eu acho que pode ficar uma situação de um joguinho chato, um joguinho amarrado por Atlético. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu?